Música Política governo nebe atudar a fibra ótica, Rússia, Austrália e Timor-Leste atuaria a velocidade e internet reilaram a Rulao. E a sexta ano, ministro de transporte e comunicação celebra acordo com a empresa internacional da rua atu construir fatimba cabo aterazen fibra ótica e a área bebono no ralo de instalação. Ato acelera o projeto refere, ministro de transporte e comunicação, rússia companhia Sira, serviço de responsabilidade, atu não é que ele finaliza o tempo nebema determinado. E hoje, estamos em acordo com a Sira, Rússia, Rússia, construção civil, mas a instalação cabo aterazen e a bebono. Construção civil é a mesma que se hala, e a DxN se hala instalação para cabo aterazen. Também, nós estamos em primeiro fase, assinando o contrato sem lucro antes de ontem. O casal é a companhia e a companhia, e a companhia e a companhia надо de afazen e a França produzir o cabo nebem com a atuação. O processo não é o que é. Agora, a gente vai fazer parte do Timor-Leste, a construção do orçamento geral da União. O projeto referência se termina em fulano maio, no orçamento do projeto não é, mas o que está contando o resino. Antes, o governo anterior, a empresa Alcatel Submarine Network, a Sina Corrui e Atinang Rihung Rua e Rua Nulu Resing Rua pode halar o aquização da cabo submarino da fibra ótica. Aderito Simenis, Agostinho da Costa, Ziamen.